E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah... É que trinta a câmera. Eu faço um pouco, né? É que tem que tirar a câmera. Ah... O que está aí? 3 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 O que é isso? Eu estou fazendo a minha vida. Você está fechando.